Meu nome é Nizam Raik Aboujoh, eu tenho 32 anos, eu vim de São Paulo e atualmente estou desempregado. Eu fui 100% criado em raízes árabes. Eu vivi em ambientes confinados por muito tempo, como navio, 12, 15, 17 horas por dia, sem folga. Infelizmente meu pai, depois de falecer, deixou algumas dívidas para mim. Eu fui assaltado ano passado e levaram absolutamente tudo da minha casa. Então nesse momento eu preciso estar lá dentro por conta do prêmio. Eu preciso desse prêmio mais que tudo. Oi, eu sou Giovana Letícia, eu tenho 24 anos e eu sou de Maceió Alagoas. Sou assistente social de infância e eu não tenho muitas boas lembranças. Fome, pobreza, miséria, despejo, essas coisas que acontecem. Trabalhei em casa de família, depois eu trabalhei num supermercado como atendente e atualmente trabalho na unidade com pessoas com deficiência intelectual, é uma escola. Sou a única pessoa da minha família que se formou numa faculdade e está atuando na faculdade que se formou. Segunda, depois de Terra e Paixão, estreia o BBB 24. O BBB para mim é uma oportunidade de estar milionário e para eu ganhar alguém precisa perder. No intervalo Difuso E, você conhece mais participantes. O BBB, o BBB 24. Amém.